Morales, vamos tirar aquele mito que todo mundo associa tapete oriental com uma coisa muito cara? Nunca foi, gente. Olha, Morales é campeão. Nós estamos na rota dos tapetes orientais. O que acontece? Promoção de 2001 tapetes na maior promoção do milênio. Eu tenho mais de 100 mil metros de tapetes distribuídos em 4 lojas e em um armazém. Eu tenho certeza que eu tenho um tapete que você precisa por um preço bem excessivo. Vamos mostrar agora? E olha, encontrou a etiqueta vermelha? 50% de quanto? Como esses? Olha, que lingabe de medida? É 1,90%. Por 1,60. Por 1,60. É isso, Marcelo? 90 por 1,60. De 140 por 70 reais. Um tapete como esse. E olha, você vê a variedade, tem muito mais, gente. Tem pilhas. O que vai mostrar lá? Olha, 1,20 por 1,80. De 180 por... Apenas 90 reais em 3 vezes. 3,30. Agora tem um tapete que eu acho chiquérrimo. Agora eu vou... Posso entrevistar o Marcelo? Pode, pode. Eu vou entrevistar. Marcelo, com todo conhecimento aqui do Morales. Que tapete é esse? Porque é um Ziegler indiano, nova coleção da Morales. Acabou de chegar e já vai com preço de 50%. Então vamos lá. Ele tem a medida 3 por 2. De 2,400 por apenas 1,200. Espera aí, Morales. Deixe eu chegar do teu ladinho. Por apenas 1,200 reais no tapete como esse? 1,200, mas tá cheio. Tá cheio de Ziegler, né? É lindo demais. Agora aqueles tapetes que você imagina ter na sua casa, você tem aqui no Morales. Vamos mostrar um pouquinho a parte do Gaber, não é isso? Gaber. Eu gostaria que a câmera mostrase pra nós agora a medida 1,70 por 2,40. Esse aqui ele tá girando lindo, lindo. Olha gente, nós temos Gaber de todas as medidas, não é só essa medida. Tem 3 por 2. Nós temos quadrado 2,5 por 2,5, que é a medida muito difícil. E temos também tapete redondo de 2 metros de dinheiro. Tem as passadeiras, tem tudo, não é isso? Passadeira é o que eu falo. Então vamos lá. Esse aqui que você acabou de mostrar, de 1,70 por 2,40, pode ser. Ele estava saindo, vamos aqui, peraí, deixa eu mostrar. Ele estava saindo 1,428, agora por apenas 714, certo Morales? 714, gente. Tem uma grande quantidade, tem uma grande variedade. O Morales está guardando você nas suas 4 lojas. Aqui no Morumbi Shopping, no Shopping Odorado, lá no Shopping Ibirapuera, no piso Jurupis. E no Shopping Jardissu, 0800. 114466, o Morales está guardando você nas suas 4 lojas. Ouça o site www.tapetesorientais.com.br Tudo sobre tapetes orientais. Mais de 2 mil e 1 tapetes. É isso aí, na rota dos tapetes orientais.